Música 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 Fala galera, vocês tudo bom? Rapaziada, começando o baio de rudo aqui velho Ele me conhece, sou badão Cara, estou na live do Tony, tá ligado? Eu estou fumando aqui os bastidores, meu amigo Eu estou lá na de quebrada Acompanhando as músicas Tomara que não dê direito os atorais Música 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 E aí campeão, está gostando ou não está? Juntos e misturados, show de bola Mas tarde tem Tony do Ceara aqui, junto com o doutorzinho Está só desenrolando Estão pegando aqui os detalhes O cara está desenrolando aí Cadê ele? Cadê esse bicho? Tem um brilhado direto Mas não é sal Ô bicho bonito Rapaziada, que não esqueça os palavrões daqui Que é o que o negócio pega sério ali Mas o bicho vai estourar logo É? É um bicho cego aí Rapaz, mano Os bastidores Os bastidores, meu filho Pode estar nas internet Eu estou aqui também nos estragão, rapaziada Para quem não me consegue, olha Para quem não confere os stories Cadê a cachaça? A para a cachaça está cruel, está difícil Cadê a minha Reinex? Vagueirinho 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 Vagueirinho, faz teu nome aqui Vai também, Vagueirinho Vagueirinho canta música de vaquejada, né? É vaquejador, né? Mas em breve, se Deus quiser, vai começar a compor, né Vagueirinho Basta para gerar, viu? Show! O Beto lá escolheu o Beto O Beto está com vergonha Cadê o Beto? Cadê o Beto? Betão! Cremil! Que aí, João? Ó, vai só se cantar bom Cremil, cremil, já tem tomadas Cremil e já tem tomadas Cremil e já tem tomada 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 Ô, minha reinexador O bichão está agarrado ali Com o negócio Vou jogar ali Vou ligar aqui no microfone Aplausos vir aqui, ó Galera, todos os bastidores aqui Bora Zé, meu filho Tá curtindo a live, tá curtindo? Show, show né meu irmãozinho Cameraman, divulgando aí meu amigo Você é doido, né? Bom trabalho meu filho Rádio Glay Ô, impressão Bora Rádio Glay Cuida E aí rapaziada, vocês estão de volta? Tá de volta mesmo? Não tá zoado não? Não, estamos de volta Aí ó, se tu tá zoado De Bobs, mano Bobs é pra lá de Bobs, meu amigo É o bondado, né? Bobs é de Bobs Ah, meu amigo Ah, o baulinho aí Vambora O rato tem dançado Aê O nenê tá de Bobs Tá de Bobs, é Bobs Bobs é Bobs, é pra lá de Bobs É, show de Bobs, meu amigo Viver também É, show de rapaziada Viver, já ele se responde, viu Se responde, né, mano Viver, já ele se responde, né, mano? Viver, já ele se responde Vai, vai, vai Vai, vai, vai O cão, só Começando aí Gente, eu me vou Receber também aqui Um amigo da gente De Choc É, eita, mané Tô maior O que é isso? Ah! Ah! Diabo desse menino! Aperta e pá! Não já pego eles! É, eu até não pego! Homem! Boa noite, gente! Boa noite, boa noite, mamade! Seja bem-vindo aqui no meu terreiro, na minha casinha! Oi, Gina! Maravilhosa, viu? Chega, chega pra cá! Muito obrigado, muito obrigado por deixar nós entrar ali dentro da protelinha e vamos começar! Forró e humor! Homem! Vai ser bom demais! Vai ser bom demais! O que é que é que é que é que é a festa? A festa vai ser assim, ó! É de modo antigo! É só pra você ir pra lá! É só pra você ir pra lá!